MÚSICA Mano, a gente tá muito doido A tour que a gente fez pra chegar aqui Vocês não tem noção Agora são que horas? 7 e 11 agora Depois de duas horas a gente tá aqui A gente fez uma tour de ir pra balada Vamos embora Nosso amigo trouxe a gente aqui A gente ficou três horas lá no sequinho Perdeu o voo, a gente tá pegando outro voo Porque a gente perdeu outro voo É isso, a gente tá muito veganas aqui Agora a gente já comeu 50 reais um hambúrguer aqui, tá? Só pra dar uma atualizada pra vocês Mas é isso, gente Tô aqui com esse lookinho E é isso É sobre, gente É sobre isso Até hoje eu tô chegando Aqui é o espaço Onde super avião Se tiver sentado em uma saída de emergência Você pode ser solicitado a alterá-la E conforme a legislação vigente Lembramos a obrigatoriedade do uso da máscara Cobrindo boca e nariz Tchau 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 Aqui é o ônibus Gente, já chegamos aqui Meu, não vou esperar eu chegar lá Vou contar melhor pra vocês a experiência Tá, com certeza Mas Que experiência Agora a gente vai até A nossa pousada Que a gente vai ficar Aqui você tem que pegar um transfer Dependendo da sua pousada Ela possibilita isso Pra você poder chegar até O seu local de destino Cheguei no tão esperado lugar Que eu tanto tava esperando Tão famoso Fernando de Noronha E gente, já vou começar a falar aqui pra vocês Que não liguem essa espinha aqui Essa marivalda Aliás, essa Essa tá um pouco pra vocês Da experiência de como que foi Viajar a primeira vez de avião Pra quem não sabe É a primeira vez que viaja de avião Sobre medo, enfim Nunca tive E foi super tranquilo quanto a isso A Gol É uma empresa muito boa Funcionários deles Tipo Piloto Comissário de bordo Enfim Super responsáveis E a gente foi muito segura Tipo Amei pra caramba A única coisa que eu realmente não gostei Da parte de viajar de avião É que pra mim Tapou os meus ouvidos Não sei se tem algum método De viajar e não tapar Enfim Só sei que tapou os meus ouvidos E tá me incomodando até agora Talvez Tipo Daqui a umas duas horas Saia isso Mas é uma coisa que me incomodou muito E tipo Não queria Que acontecesse de novo Mas Eu saí de São Paulo E aí eu fui pra Recife Parei em Recife Fiz conexão Dei pegar pra Fernando de Noronha O voo de São Paulo Pagar pra vir pra cá AirBnB Voo Enfim Eu vou falar pra vocês Vou ser sincero De tudo que eu gastei aqui Tudo que ficou Quanto ficou Vou falar pra vocês Quanto ficou tudo isso Porque eu acho Muito importante vocês saberem Porque tipo Tô dando uma ideia De como que seria vir pra cá Gente É isso Amanhã eu mostro mais um pouquinho Pra vocês De como que é aqui O AirBnB A pousadinha pra vocês Mas Fica com essa vista Daqui do quarto Cara Sensacional Ó Essa aqui É a vista Essa aqui é Meio nada a ver né Mas cara Que vista linda Aqui é tudo Muito florido gente Olha isso Perfeito né A gente acabou De pedir comida A gente tentou Pedir comida De várias formas possíveis Porque o Wi-Fi aqui E o 4G É bem ruim Então a gente ficou Muito tempo tentando Pedir comida aqui E como as coisas Aqui são tudo distantes Uma da outra Tipo O mercado aqui Não é muito perto Enfim As coisas são muito distantes A gente tem que pedir Tudo pelo WhatsApp A mulher que arruma Os quartos aqui Passou pra gente Alguns contatos de Comidas Enfim Tipo restaurantes Tudo pelo WhatsApp O problema é A internet aqui Tava muito ruim Então pra gente pedir Abrir banco Mandar Pix Foi tudo muito difícil E vou mostrar pra vocês Que a gente pediu Isso aqui Vou mostrar pra vocês Pagamos 180 reais Nesse restaurante Só pra jantar Tá Obviamente que deve ter Comidas mais baratas Eu vou dar uma pesquisada Pra vocês amanhã Mas gente Se prepara viu Porque comida aqui É caro Só esse H2O Foi 20 reais De lá até aqui Aí tem todo Esse corredorzinho Aqui Ó Aí tem esse espaço Esse hall Aqui de espera É que é a escada Aí tem essa vista Aqui Ó Aí aqui É onde fica O nosso quarto Aqui é a vista Uma das vistas E aqui É onde fica O nosso quartinho Olha que bonitinho Gente Agora a gente tá aqui Na Praia do Porto Temos um restaurante Que tem aqui do lado E também vou mostrar O preço pra vocês De tudo que tem aqui Tá bom Enfim Esse aqui é o restaurante Que tem aqui Do lado da Praia do Porto Ó Essa é a praia Gente Olha a cor dessa água Meu Deus Vamos comer aqui A gente tá morrendo de fome Aqui tem um horário a mais Então Uma hora a mais No caso no horário Vai dar meio dia Essa é a vista daqui Ó Gente Esse aqui é o cardápio Ó A gente pediu Essa é o 4 angus Cada um pediu essa E Uma jarra de suco Que é de 600ml Enfim Esse é o primeiro cardápio Da primeira parada Que a gente fez Pra comer algo Agora Eu tô indo ali Tentar tirar uma foto Vai que rola né E aqui é muita pedra A gente tá na Praia do Porto Tentar mostrar pra vocês Um pouco aqui Ó Essa aqui É uma parte É Provavelmente Aqui era um vulcão Não sei E eu quero chegar bem ali Que eu quero tirar uma foto Bem ali É isso Gente olha isso Quanta pedra Gente tem vários É girino isso Ou é peixe Tenta gravar aqui Olha isso Tá vendo É girino É peixe Não sei Acho que é peixe É peixe Que tour hein Mas vai ficar Socorro Meu Deus Gente olha o tanto de caranguejo ali Olha isso Olha isso Meu Deus Não dá nem pra você E ele tirar uma foto É lotado de caranguejo Socorro Estamos aqui agora Bem de leve Curtindo O preço desse carassol Com duas cadeiras Foi R$100 E essa água de coco aqui Foi R$20 Enfim Só atualizando vocês Sobre os preços Das coisas Gente desculpa o barulho de pimento Olha que verdinho Que é esse mato de Fernando de Noronha Gente Que lugar incrível Olha aí Agora a gente vai descer aqui Pra tentar também tirar Para as fotos A gente tá registrando todos os momentos Em fotos né E também tô fazendo vídeo Pra guardar de Recortação Gente Meu cabelo Tá uó Mas eu tô aqui Curtindo a brisa A sensação Ai que delícia Ai que delícia Ó Eu tô aqui Deitado Aqui é assim gente Pedra Tudo E meu amigo Tá lá Olha lá Onde ele tá Tá só bonita Dando close Ó Compramos Pão Todinho H2O Energético Compramos um gin também É Bolacha Sabe Coisinhas assim Só pra Não morrer de fome A gente já chegou aqui na pousada E a gente foi no mercado depois Fomos de táxi A gente gastou mais ou menos em compras Trezentos e poucos reais Deu pra comprar coisinhas Mantimentos Pra tipo Não morrer de fome Sabe Abafa Abafa Se a gente jantar E almoçar aqui todos os dias Provavelmente a gente iria gastar uns R$350 por dia Com almoço e janta Então a gente comprou algumas besteiras pra comer Pra não dar muita fome ao longo da nossa estadia aqui Vou contar também uma experiência que a gente teve agora Nos táxis E vou falar A minha experiência com algumas pessoas daqui De Fernando de Noronha Muitas pessoas aqui Particularmente 60% das pessoas que a gente já conversou aqui Eu achei Pessoas muito sem educação Que não tem senso de empatia Enfim Vou contar uma experiência que a gente teve agora No táxi Três táxis que a gente já pegou aqui Ambos tem cara tipo de chato E pessoas Sabe Que não são intelectuais Tudo isso ok né A gente super entendeu Sem contar que Você viaja 2km de carro aqui E você paga R$40, R$50 Não tem o que fazer É isso Ou você anda de a pé Ou aluga um veículo pra você se locomover Enfim Esse último cara que a gente veio Já foi meio ignorante né A gente chegou aqui na nossa estadia A gente esperou chegar aqui pra poder pagar Abrir o banco Isso O meu celular tinha descarregado E o do meu amigo tava com bateria Porém a gente tava tentando Abrir o banco Ele tentou abrir o banco Colocou o pix do cara Só que o pix não tava indo Tipo Não apareceu o remetente Sabe Quando você coloca o pix E não aparece a chave da pessoa Da inexistente Enfim Pra Pra ajudar O banco do meu amigo Simplesmente saiu Ele teve que começar a entrar de novo Só que a internet tava muito ruim O celular dele E aí a gente teve a brilhante ideia De trocar a chip Nisso o cara já tava falando E aí Como que vai ser Vocês tão fazendo eu perder a viagem Começou a falar que a gente era Tipo Já tinha que ter feito isso Isso no caminho Começou a ser super rude E ignorante com a gente Coisa que não precisava E aí eu falei Relaxa Que o tempo que você tá perdendo A gente vai te pagar E eu fui super gentil Super tipo de boa Sabe E o meu amigo também E as pessoas aqui É muito rude Não tem o que fazer Enfim Não deu certo Eu precisei carregar meu celular E aí ele falou assim pra gente Por que que vocês vêm E não tem dinheiro pra pagar Gente A gente veio até Fernando de Noronha Pagamos estadia Pagamos o voo Pagamos várias coisas E a gente não vai ter dinheiro Pra pagar o Uber Pelo amor de Deus né Não faz sentido nenhum A gente pegar alguma coisa E não ter dinheiro pra pagar né Enfim Ele pegou o WhatsApp De uma forma muito rude Muito grosseira E não foi só ele Que já né Fez isso com a gente Uma mulher do mercado Também foi rude Pessoas que não falam Bom dia Obrigado Sabe São pessoas assim Excesso né Exceto quer dizer Algumas pessoas Como A camareira Aqui do nosso Airbnb É A mulher que faz passeios Muitas pessoas aqui Já foram gentis com a gente Mas Muitas pessoas aqui É realmente Sem educação E não tem empatia E bom senso Pelas pessoas Então se você For vir pra cá Eu já dou essa dica pra você Seja uma pessoa Com a cabeça Muito evoluída Porque Se não Você vai estragar O seu rolê Sua estadia aqui Por conta dessas pessoas Enfim É isso É só um desabafo Gente A gente está aqui descendo Pra fazer uma bebidinha trans A gente queria muito sair Pra algum lugarzinho Mas O Wi-Fi Não pega nem pra gente Ver uma recomendação Aí a gente fica aqui Sem fazer nada A gente ia Tentar procurar Alguma coisa pra fazer Tipo um barzinho Pra ir Algo do tipo Mas Não temos Recomendações Eu tinha visto Alguns vídeos no YouTube Porém Acabei Esquecendo o nome De alguns lugares Que tinha legais pra ir Hoje é sábado Então A gente queria muito Sair pra fazer alguma coisa Porém o Wi-Fi Que não pega pra nada Meu 4G Não pega pra nada E não dá pra me pesquisar nada Tipo Recomendação E É isso Agora a gente está aqui Bem vegano Sem fazer nada Vamos tentar Fazer uma bebidinha E ficar loucos aqui mesmo Fazer o que Não tem o que fazer gente Bêbadas de novo Ai adoro A gente pegou Uma bebidinha Pra ficar aqui Bem veganos E talvez Já já A gente vai sair Na praia dos cachorros É bar dos cachorros Amiga Bar dos cachorros Bagabunda Gente Olha esse técnico Que está rolando aqui Não Grava 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 Mano Tá super Desculpudo Eu já vou ali Curtir Uma vibe Bem veganinha E se chama Manzenza Manzenza? É Manzenza? Muzenza É isso O nome desse restaurante Cara Eu estou muito afim De curtir aí Gente A gente acabou de sair da balada Essa aqui é minha Essa aqui é minha amiga Essa aqui é minha amiga Dá um oi bicho Ali é um astronauta E eu não sei pra onde a gente está indo Essa aqui é a prefeitura de Fernando de Noronha Bem eu só faço vídeo pra vocês bêbados Eu não aguento mais fazer vídeos pra vocês bêbados Porque Eu sempre estou assim E meu amigo A mesma coisa Gente Gente as coisas aqui é tipo muito filme Olha isso Tipo Não tem nada E a gente está aqui Andando No meio do nada É por aqui amigo Gente é por aqui O caminho é esse Tá oi Oi Tá oi Gente Gente pra finalizar o vídeo aqui Eu quero falar pra vocês Sobre essa questão do preço A gente pegou Praticamente 6 dias aqui A pousada que a gente ficou O Airbnb que a gente alugou Ficou no valor de 2.800 reais A nossa passagem E de volta Com conexão em Recife Ficou no valor de 1.300 reais O Airbnb a gente dividiu Então ficou 1.400 pra cada Junto com a minha passagem 1.300 Já a passagem do Airbnb Ficou 2.700 A passagem do Airbnb Aqui você tem que pagar uma taxa A gente pagou com 500 reais Pra poder ficar os 5, 6 dias aqui Já ficou no valor de 3.200 Mais ou menos E você tem que Pra participar de alguns passeios Como você entrar na Baia do Sancho Praia dos Corcos Você tem que ter um cartão Que você paga o valor de 165 Aí já foi quase 3.500 reais Enfim Tem a questão de comida A gente alugou um bug Que ficou no valor de 450 de área Então assim gente Prepara aí o seu bolso Uns 4.500 a 5.000 reais Pra você poder se divertir Curtir muito aqui Sem contar os passeios Tá gente Eu paguei 600 e pouco Em 3 passeios aqui Enfim Prepare 5.000 reais Pra você poder Viajar bem Curtir Comer legal E não se preocupar Então é isso Espero que vocês gostaram do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal As minhas redes sociais Vou deixar aqui Como sempre E na descrição também É isso Um beijo Tchau